Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui ao vivo, eu e o Andréa, com alguns probleminhas técnicos aqui que a gente teve. Gostaria de saber se todo mundo que está aí está me ouvindo consegue me ouvir bem. A gente teve que fazer algumas estratégias aqui para conseguir transmitir. Teve problema no link original e aí eu tive que criar um link novo que eu enviei aí para o pessoal por e-mail, mandei em alguns grupos também e tive que entrar aqui pelo celular para conseguir falar com você. Bom, se tiver alguém assistindo aí, puder colocar aí no chat, que está conseguindo ouvir a gente bem? Acho que tem cinco pessoas que eu estou fazendo ali, né? Para mim está aparecendo nove. Quatro pessoas, é. Bom, deixa eu posicionar meu celular aqui de uma forma melhor. Acho que assim fica mais tranquilo agora para o pessoal me ver. Eu passei muito logo. Ok, pessoal. Boa noite, então. Vamos começar a transmissão depois desses contratempos que a gente teve. E aí, como a gente sempre gosta de iniciar, falando uma breve introdução, mas a gente vai ser breve para poder não tomar mais tempo. A ideia do bate-papo hoje aqui é a gente falar um pouco sobre liderança, o papel do novo líder aí dentro desse contexto de transformações nas organizações. E a gente vai ter a Andréia junto com a gente aqui participando, dando sua contribuição, seu vasto conhecimento a respeito dos comportamentos necessários para esse novo líder. Então, antes da gente iniciar de fato, eu queria passar a palavra para a Andréia e depois a gente começa a transmitir a apresentação. Legal? Ok. Vocês estão ouvindo, gente? Alguém pode escrever alguma coisa aí? A Deise respondeu lá, disse que está, que sim. Ah, eu não estou com acesso. A Deise recebeu. A Mônica está ouvindo também. A Dalva também disse que está ouvindo. Acho que sim. Vamos lá. Eu é que estou sem... Ótimo. Sem ver as mensagens. Bem, vamos lá, então. É... E apresentar para todos. Eu não sei quem daí, quem é, quem é, quem não. Mas eu estou a... Eu estou ali. Eu sou a palestrante e diretora executiva da TDC. E a gente vai falar de liderança. E, assim, a minha experiência em liderança, qual é? Eu trabalhei na minha empresa, em grande porte, 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 em grande porte. Depois de sair, aí, depois de um período sabático, eu comecei a trabalhar com um treinamento, desenvolvendo treinamento para líderes. Já são 13 anos. 13 anos de... Promovendo treinamento, desenvolvendo, ministrando, participando. Então, assim, eu tenho a experiência dos dois lados. Da liderança. Líder e da estrutura líderes também. Eu vou falar mais sobre essa parte de um pouco mental, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as transformações que a gente tem nesse novo mundo. E o mindset necessário para esse novo líder, falando um pouco sobre agilidade, puxando um lado daquilo que eu tenho trabalhado mais fortemente nos últimos meses. Então, acho que já dá para a gente começar aí, deixar de papo. Eu vou transmitir aqui a apresentação e aí confirmem quando vocês já estiverem vendo, tá? Ah, é que eu consegui. Agora eu vi mensagem, gente. Que emoção. Pessoal, Isabel, Dalva, minha diva, desde... Betina, Betina. Nossa, que honra mesmo. Bom, vamos lá, então. Deixa eu só ampliar. Oi? Deixa eu ampliar aqui, né? Acho que o pessoal já deve estar vendo aí, não? Por favor, confirmem se vocês conseguem ver a apresentação. Olha, eu daqui não. Ainda não, o pessoal está dizendo ainda não. É. Acho que já vai aparecer já. Já demorou um pouquinho aí, teve um pequeno delay, mas já deve estar aparecendo para eles. Já, aí, agora sim. Vamos lá, então, Andréa. Por favor. Apareceu? Sim, sim. Para mim, não. Você vai botar o slide? Já botou, não, né? Já, você não está conseguindo ver, não? Não. Ah, agora eu vou botar. Então, tá. E a gente vai começar a falar, então, assim, fazendo um retrospecto de como era a líder, anteriormente, que, na verdade, como era a líder, era o técnico, e, hoje em dia. Então, assim, o primeiro ponto é que antes era o verdadeiro poderoso chefão, né? O que ficava era uma liderança extremamente autocrática, extremamente centralizadora. As pessoas, assim, o menor poder de voz, nem nada, era aquele cara, assim, da... O que manda quem pode e o OVD é que tem juízo, né? E, hoje em dia, eu costumo dizer que ele manda quem pode e o OVD é que tem juízo. E a coisa mudou. E a gente fica assim. Aí, no outro slide, a gente vê que, assim, as relações eram super fiscalizadas e a... O que é... Um avestor, um verdadeiro avestor, né? Um... Um... Um lugar, um lugar, um lugar... Era plenamente plausível. Era, assim, normal. Então, pode contar o outro slide? Peraí. Então, era aquele cara, assim, que não tinha o menor humor em humilhar, era aquele soco na mesa, tipo, que eu senti no meu jeito. E, na verdade, existiam só dois níveis de ar. Então, o cara que pensa e o cara que exigui. O cara que dizia no meio termo nisso aí, né? Cadê os dois níveis de ar? Então, não pode. Ótimo. E aí, então, nessa época, falavam-se muito em mão de obra. Na verdade, era isso. A pessoa passava, faz uma peça da engrenagem, do... Essa é a mão de obra mesmo. Se você pudesse deixar sério, na verdade, seria bem melhor pro cara, porque o que ele queria mesmo era isso. Pode até botar o slide da mão de obra. Andréia, Andréia, você tá me ouvindo? Eu não sei se você tem aí, de repente, um fone. Eu acho que a sua voz tá muito com ruído, o pessoal não tá conseguindo te ouvir bem. Vê se vai melhorar aí, pessoal. E aí, deixa eu botar aqui no fone. Oi. Melhorou? Ó, melhorou muito. Ah, então tá. Agora sim. Ah, legal. Então, tá bom. Então, é isso. Aí, era uma época, só dando essa recapitulada nesse último slide aí, em que se falava em mão de obra. Porque, literalmente falando, o que interessava para as pessoas era a mão da pessoa ou para botar, ou para personalizar o que tinha que ser feito. E a pessoa era, na verdade, não era considerado meio que uma pessoa. Era mais uma peça numa engrenagem, né? E até no próximo slide, a gente vai ver que faz referência a uma das frases que eu botei na hora que a gente, na hora que eu fiz a chamada, que era aquela famosa frase, né? Você não é pago para pensar. Olha que legítima. Então, é exatamente aquilo que eu falei também, né? Se a pessoa pudesse deixar o cérebro em casa e trazer só a mão ou só o corpo, melhor ainda, porque não precisava pensar. O melhor era até não pensar. O teu também está dando um som aí estranho, Júnior. É? É. Deixa eu colocar a mão aqui para ver se melhora. É. Para ver se dá uma melhorada. Ah, legal. Melhorou. Bom, e aí, então, já nesse slide aí, a gente está vendo assim, que mudou, começou, as coisas começaram a mudar bastante, as relações começaram a ser muito mais democráticas, as pessoas começaram a se relacionar, as questões nas organizações como um todo ficaram extremamente mais complexas e os líderes começaram a ver, aí já estamos falando mais para líder mesmo, aí eles começaram a ver que eles precisavam do apoio e da contribuição de todos. Então, esse relacionamento se estreitou. e eu queria agora fazer um parênteses, o Júnior vai botar para a gente ali o próximo slide, que como mulher eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum dessa pessoa incrível que foi a Mary Parker Follett e que muito pouca gente fala sobre ela e ela teve um papel assim importantíssimo nesse processo de mudança, veio Taylor, veio Ford, veio Fayol, depois veio, e ela estava nesse contexto, mas uma pessoa que era formada, põe aí para a gente, por favor, formada em filosofia, direito, administração pública, serviço social, enfim, era uma pessoa com uma capacidade incrível e, no entanto, obviamente, por todas as questões de ser mulher e tudo mais, sofreu muito preconceito, foi rejeitada e muitos anos depois é que ela foi começar a ser compreendida, a ser lembrada pelas pessoas da administração, os gurus da administração incluindo o Peter Drucker, que é um dos expoentes, tem aí no próximo slide também falando dessa mudança dela, que ela causou, até porque ela falava uma coisa que tem muito a ver com o momento atual quando a gente fala de liderança, que é tentar despersonalizar a ordem, ou seja, quando um chefe falasse, que na época falava-se chefe e patrão, patrão e empregado, essa coisa assim, e que quando o patrão fosse falar sobre a sua ordem, que ele sinalizasse a situação e não ser uma coisa dele, uma vontade dele, aquela coisa pessoal, tipo, vai ser assim porque eu quero que seja assim. Gente, e até aí, porque senão eu vou embora falando que nem uma louca, alucinada, fale alguma coisa, deixa eu ver se tem aqui, não dá para ouvir bem, Andréia, Mônica, agora já dá, todo mundo estava reclamando, gente, eu não sabia, eu estava falando sozinha, olha que coisa. agora sim, minha diva, linda Dalva falando, legal. Bom, então vamos continuar, ninguém tem perguntas, nem nada, vamos embora. E aí vieram as mudanças, umas mudanças, assim, um cenário incrível, o cenário empresarial sofreu, assim, uma, uma, começou a ter uma competição muito acirrada, muito acirrada. anteriormente, por exemplo, se você ia abrir uma loja, vamos dizer assim, uma loja de vender peças, você tinha que estar preocupado com a concorrência ali na rua, no bairro, agora, de repente, a tua concorrência está lá do outro lado do mundo, sabe, lá na China. Então, só isso aí já foi, assim, uma coisa, assim, muito impactante, as mudanças, tudo numa velocidade alucinante, e as pessoas tendo que, que correr atrás disso. E o Stephan Robbins, que tem isso aí, teve esse termo, lançou esse termo, que eu achei genial, maravilhoso, que é, que a gente vive hoje uma temporariedade permanente, ou seja, nada é permanente, tudo é temporário. Anteriormente, por exemplo, as empresas viviam, assim, fases de calmaria, e ali, aqui e ali, assim, surgia uma tempestade, né, um maremoto, uma coisa assim. Agora a gente vive justamente o contrário, a gente vive em pleno maremoto, ou terremoto, e de repente, aí tem, assim, ocasionalmente, um momento de calmaria que não, é tipo assim, não se alegre, porque não vai durar muito tempo, né, daqui a pouco vai, vai, vai mudar. Então, isso também obrigou a ter essa mudança, assim, bem drástica, bem drástica. E aí a gente vê no próximo, uma frase dele, que também acho interessante, que aparece assim, que as palavras de ordem passaram a ser, inovação e mudança. Do contrário, as empresas estariam fadadas, sim, à extinção. E a gente tem alguns exemplos, né, que um deles mais emblemáticos é o da Kodak, e a, então, assim, resumindo, pode até passar ali. Tocando em miúdos, como a gente gosta de dizer, eu adoro esse slide, porque o que diz é exatamente isso, quem não muda, dança, ou seja, a falência vem, bate na porta, e essa mudança, ela tem que ser feita de uma forma muito rápida, cada vez mais rápida, porque o cenário, como eu falei, ele é, assim, alucinante, eu costumo dizer que é como se todos estivéssemos o tempo todo em cima de uma esteira rolante. Então, para você ficar no mesmo lugar, você tem que se manter em movimento, a tal da temporariedade permanente, né? Se você quiser se destacar um pouco, avançar um pouco, você tem que acelerar. E se você parar por um segundo que seja, você é arremessado lá para trás. Então, assim, não dá para ficar muito tempo, as empresas aí não podem mais se dar ao luxo de ficar pensando. A própria Kodak, cara, foi uma, assim, foi de doer o coração, porque, como é que é o nome do homem, meu Deus? Ah, George Eastman, que foi o fundador, foi ele que criou, inclusive, o filme fotográfico, tem uma importância muito grande, uma empresa extraordinária, e eles começaram a reagir, mas aí vieram as máquinas digitais e já tomaram conta. Então, assim, a reação demorou muito. Teve também a People Express, foi outro exemplo, assim, muito, 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 muito significante, né? Nesse, que perdeu esse bonde aí da história. e recentemente também Polaroid, né? A Polaroid, 2008, arrebentou e já faliu faz tempo, porque também não conseguiu fazer as mudanças necessárias no tempo necessário. O que mais? Estou vendo aqui, eu tenho que ir, você tem que olhar, eu fico curiosa, você sabe que eu não gosto, esse negócio assim, eu adoro interagir, né? Palestra, e aqui eu fico assim, eu falo, 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 enfim, deixa eu voltar. Bom, e aí então, a gente começou, olha que bacana, a gente começou a poder voltar a pensar, olha que lindo, olha que coisa linda, né? A gente não só pôde pensar, como também criar, passou inclusive a ser assim, uma exigência, que você crie, que você pense, que você traga mudanças, senão, a coisa não vai à frente, especialmente, para os líderes, né? e foi quando surgiu a gestão do relacionamento, que aquela coisa distanciada, que era o chefe com o seu liderado, Com o seu subordinado, que um distanciamento imenso, na gestão do relacionamento, não, há uma proximidade muito grande, um relacionamento mais próximo, as pessoas começam a se, tanto o líder, o líder como o time, começam a se sentir como pessoas participantes do mesmo, estão no mesmo barco, né? Sai aquela história, por exemplo, que eu acho maravilhosa, quando, do chefe que dizia, eu ganhei, nós empatamos, e você perdeu, né? Isso era, assim, clássico também. E, com isso, a gente vai, o líder começa a perceber que há um, ele precisa do time, ele conta com o time, o time dele, a equipe dele, é essencial para o sucesso dele, inclusive. Então, você começa a falar em habilidades comportamentais, em competências comportamentais, como sendo um diferencial incrível, essas pessoas precisam estar trabalhando de uma forma mais harmônica, de uma forma em que se sintam motivados, porque esse líder, ele começa, de fato, a ser um cara que inspira, que motiva, ele é um mentor, ele deixa de ser, aquela pessoa distanciada que fica lá ditando ordens e, né, querendo mais que eles, eles, esses, essas pessoas não tenham menor voz. E toda essa mudança, o que é legal de falar, assim, da rapidez com que isso deve ser feito, é porque a maioria das vantagens competitivas, ela dura menos de 18 meses, gente, olha só, coisa louca, né, em 18 meses, uma coisa, assim, que você lance, tá fadada, de repente, sumir, desaparecer. o Júnior até viu, né, uma palestra que eu dei recentemente, em que eu falei, uma coisa que eu acho, assim, legal de sinalizar, que a máquina, a máquina de datilografia, quando ela foi criada, ela ficou 50 anos em atividade, assim, com louvor, né, tipo, ah, legal, tem uma máquina, tudo bem, teve uma mudança aqui, outra ali, mas 50 anos, cara, é muita coisa, é muita coisa, eu não consigo imaginar hoje uma coisa sendo criada que dure 50 anos, quase, com mudanças tão pequenas, né, hoje é tudo muito assim, e por que desse, desse slidezinho aí, que tá aí, porque, porque o líder também precisou mudar, porque ele começou a ver que a motivação dos seus liderados, da sua equipe, de cada uma dessas pessoas, era fundamental, porque vários estudos mostram que as pessoas, em geral, elas pedem demissão, é do gestor, não é da empresa, quem aí conhece, escreve aí, gente, quem, assim, já teve chefe e não líder, e já teve, inclusive, já passou por isso, de saber, de dizer assim, cara, eu tenho que pedir demissão, eu tenho que sair daqui, porque eu não tô aguentando mais essa pessoa, né, que me chefia, alguém? Ah, Vânia, oi, querida. O que que é? Pensando morreu um burro, frase comum antigamente, certo, nossa, muito bem lembrada, é isso mesmo, o que mais? Pejó, eu e já perdi, já pedi, já pedi, ou já perdi? Quem nunca, exatamente, Deise, eu tive, eu tive cada chefe que eu nem te conto, que fica aqui entre nós, mas foi assim, foram experiências bastante complicadas. Bem, e nesse cenário novo, começou a comunicação, de novo, tá ruim aí, tá dando referência, Júnior? Isso, aí a comunicação, assim, começou a ter um papel essencial, ela teve, ela começou, por exemplo, a ser, de fato, uma comunicação de duas vias, coisa que, anteriormente, né, na versão chefe, não, era aquela coisa só de um lado, né? A criatividade, também, surgiu com toda força, como algo até crucial, até por tudo que a gente já falou, porque foi quando começou a se falar muito em reinvenção, você tem que se reinventar, você tem que descobrir novos caminhos, você tem que fazer com que, você siga aquele bonde da história. Então, assim, e para isso, o interessante é que, totalmente contrário ao que acontecia anteriormente, agora, o líder, um dos princípios básicos desse líder atual, assuma os erros, ele também, para que as pessoas, para que os seus liderados, para que o seu time, também assuma os próprios erros. E quem quer criar, não tem como criar, sem errar, você não pode ter medo de errar. O Júnior fala muito isso nas apresentações dele, de uma forma brilhante, que é isso mesmo, a pessoa, para criar, ela tem que, é aquele verdadeiro ensaio e erro, você precisa disso. O feedback também entrou em cena, passou a entrar em cena, o que tinha era um feedback destrutivo, às vezes, esculhambação mesmo, vamos combinar, reconhecimento zero, também vigorava aquela máxima de, nossa, por que eu vou elogiar? Não fez mais do que sua obrigação. Quem nunca ouviu um negócio desse, né? Então, que, aliás, deixa eu fazer um parênteses também. Eu estou falando tudo no passado, mas eu sei que ainda tem chefes que não são líderes. Algumas pessoas até vão dizer, e quando, inclusive, algumas pessoas comentaram, nossa, mas ainda tem e tal, eu sei que tem. Agora, eu estou falando mais, assim, no papel do líder hoje, do líder ideal, do líder que faz acontecer, que vai para frente para poder fazer com que, de fato, as coisas melhorem. Ainda tem aqueles do chicote? Tem. Isso aí, infelizmente. Veio também, depois, outra coisa que veio com uma força total, que eu sou apaixonadíssima por esse tema é inteligência emocional. Mais uma vez, falando, assim, com muita força sobre essa construção, esse desenvolvimento das pessoas, especialmente das habilidades comportamentais. Tem ali um slide muito bonitinho que mostra, assim, que é o seguinte, ele que mostra o cérebro sendo em construção. Tem, não? Jônia? Oi, Elé, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu passei o slide, será que está travando aí para você? Oi, está me ouvindo ver? Está uma congelada aqui. O slide, o slide do... Eu acho que é esse aqui, do cérebro, né? Eu estou nele. É, isso. A gente está falando inteligente... Não, mas aqui está aparecendo para mim o feedback, mas tudo bem. E que a gente... E aí foi quando surgiu a inteligência emocional, que sabe-se, né? É um assunto que eu sou verdadeiramente apaixonada e a gente sabe que depende do sucesso de uma equipe, que a inteligência emocional de cada um... O sucesso não é só da equipe, não é só profissional, é um sucesso pessoal, enfim. Desenvolver a inteligência emocional faz toda a diferença. Veio também outra característica muito forte do líder atual é o desenvolvimento da empatia. E a empatia é uma das coisas, assim, mais, mais difíceis de realmente as pessoas desenvolverem. a empatia é você, se colocar no lugar do outro. Quem é que... Quem é que... Já ouviu isso? Deixa eu ver ali se está alguém falando. Quem é que já ouviu? Essa... Oi, Eduardo, Zanini, tudo bem? Tudo bem? Lilian, que máximo. Quem já ouviu essa definição? Que empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu acho que todo mundo. Mas, na verdade, eu gosto muito de dizer isso, é que a empatia, na verdade, é você se colocar no lugar do outro, porém, considerando as... as... cenário, as vivências dessa pessoa, o que é totalmente diferente. E foi muito legal que essa semana eu fiz um post no LinkedIn falando alguma coisa sobre empatia e o Marcos Lacerda, eu não sei se ele está aí, mas ele contou uma história que, assim, ilustra muito isso, que eu achei mó barato. Eu falei até para ele, eu falei, ah, posso falar? Ele falou, pode, pode sim. Que eu achei o máximo. Que é a história que a formiguinha chega para o elefante e fala assim, ah, eu estou muito preocupada, tem um tamanduá, é tamanduá, né, que come ferramenta, coisa, formiguinha, né? Tem um tamanduá que está rondando a minha casa, eu estou apavorada, eu não sei o que eu faço. Aí o elefante vira para ele e fala assim, ué, pisa nele. Então, assim, isso mostra, assim, que a empatia não é só você se colocar no lugar do outro, é dentro do cenário, né? Não vou explicar a história, senão fica parecendo que eu estou explicando piada, acho ridículo. Mas eu fiquei imaginando, assim, a formiguinha pisando no tamanduá, né? E sem chance. E para o elefante isso era a coisa mais natural do mundo, tipo... É o famoso também que a gente ouve muito, né? Quando alguém vira para o outro e fala assim, você está chorando só por isso? Como assim só por isso, gente? De repente, para aquela pessoa, de só não tem nada, né? É incrível. Veio também, até aí tudo bem, gente? Deixa eu ver. Calçar os sapatos de alguém, legal, super. É isso mesmo. É, pelo menos alguém não mandou a pergunta, não. O Vitor está dizendo que está com eco, mas eu já fechei meu microfone aqui. Eu não sei o que poderia ser a mais. Vou fechar de novo. Vitor, vê se melhorou. Vai ver que é você, samurai, que está criando, assim, alguma interferência aqui. Bom, vamos lá. E aí, o próximo, uma outra coisa que também entrou em cena, assim, com muita força, é delegação, coisa que não existia, o chefe era aquele cara que fazia tudo, pegava tudo para ele. E ele, agora o líder não, o líder ele delega, ele distribui as atividades, distribui as tarefas, considerando, inclusive, ele começa a conhecer melhor o perfil de cada um, sabe o que, direcionar para quem, até para ele deixar de ser, vamos dizer assim, um fazedor e ser mais um líder estratégico. Ele sai mais da parte técnica para ter uma concepção mais estratégica, uma concepção macro, que é o que faz uma diferença também muito grande em liderança. Inclusive, aí, esse líder, por ele delegar e ele preparar as pessoas até para seguirem, para poderem ocupar o lugar dele em toda e qualquer eventualidade, ele deixa de fazer uma coisa que pode parecer incrível, mas eu já ouvi mais de uma vez, que é, ele não rasga mais o manual quando ele sai. Isso eu ouvi, a pessoa dizer assim, em pleno treinamento, que o antecessor, era até uma fábrica metalúrgica, e que o gestor anterior rasgou todos os manuais antes de se aposentar, tipo assim, cara, eu não quero, não estou aqui para passar nada para ninguém, comecem do zero como eu comecei. E hoje, isso é totalmente diferente. E quando se fala em delegação, fala assim, outra coisa que é extraordinária, que tem tudo a ver com o momento, que é a liderança situacional, em que, olha que diferença, isso eu acho o máximo, porque é interessante que quando eu dou treinamento de liderança situacional, no primeiro momento, alguns gestores, assim, meio que se assustam, tipo, como assim, eu vou ter que ser diferente com cada um, eu sou desse jeito, isso é muito difícil, e não é, não se trata disso, se trata de você ter uma percepção, ter um perfil muito bem definido de cada um, e isso se dá com a empatia, se dá com a sensibilidade, se dá com a comunicação, enfim, e você, você, então, consegue direcionar para cada um o que ele tem de melhor, tirar o que ele tem de melhor, poder desenvolver melhor os pontos a serem melhorados em cada um, e fazer, então, com que a coisa, com que tudo funcione de uma forma muito melhor, né, quando você reconhece os pontos fortes de cada um, inclusive, e a liderança situacional é isso, é você não tratar todos iguais e sim de acordo com as suas demandas, nessa hora, eu também gosto muito de dar sempre aquele exemplo de que eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase, né, aquela, aquela fala, assim, de mãe, nossa, eu não sei o que aconteceu, eduquei meus filhos todos iguais, e fulano é totalmente diferente, e eu olho e falo, exatamente por isso, porque você educou igual, e eles não são iguais, então, assim, o que funciona para uma pessoa, algumas pessoas precisam, né, de maior direcionamento, outras de maior liberdade, enfim, e a liderança situacional trouxe isso. E, então, terminando, o que a gente vê hoje, que tem esse contraste muito grande com o SEF de antigamente, é que o líder faz parte da equipe, sim, são todos, estão todos no mesmo barco, aquelas relações deixou, a relação deixou de ser autocrática, passou para a democrática, as pessoas passam a ter voz, a ter vez, não tem mais aquela coisa do nível hierárquico, só de dois, né, dois níveis hierárquicos no organograma, do que pensa e do que faz, todos pensam, todos fazem, e entrou, inclusive, aí começam vários conceitos, inclusive, de agilidade, em que o Jônio Rodrigues é a referência máxima do pedaço, e que veio, assim, justamente em função desse momento que a gente está vivendo. E é isso, agora vamos lá, perguntas, comentários, e para o Jônio também entrar, vamos ver. O pessoal aí está vendo os contatos da Andréia, também, quem quiser pegar, quem não está conectado ainda com ela no LinkedIn, tem um e-mail, tem um e-mail e tem o site dela também, e aí vou tirar aqui a apresentação para poder verem a carinha da Andréia e ela responder alguma pergunta que tenha. Ah, não estavam vendo, não? Olha, agora não. Não, agora que vai ver sua carinha aí. O pessoal está vendo a Andréia? Alguém está me vendo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu vi que o pessoal, como você exercita essa liderança situacional? A Jéssica perguntou. Quem perguntou? A Jéssica. A Jéssica. Na verdade, existe um treinamento para isso, em que algumas técnicas em que a gente tem, assim, como traçar esse perfil das pessoas, em que você coloca exatamente o que que cada um, quais são as demandas de cada um, especialmente em relação a a maior liberdade de ação, a maior a pessoa se sentir confortável com uma tarefa, tem pessoas que, por exemplo, quando você começa a microgerenciar, que você começa a ficar em cima, falando passo a passo, ela se desmotiva totalmente. Outras pessoas são totalmente, o combustível delas é o desafio. Quando você coloca um desafio, a pessoa se sente altamente motivada. Então, existem alguns testes e existem algumas técnicas para você se aproximar e conhecer cada vez mais o perfil de cada um. E, além disso, a liderança situacional, ela também você começa a aprender muita coisa dessa, das pessoas do time através disso tudo que eu falei, de empatia, de uma comunicação mais aberta, de duas vias, e é muito feedback, reconhecimento, isso vai, você vai percebendo nitidamente o que é que funciona com um determinado profissional, como é que ele se sente mais confortável, mais produtivo. Ah, inclusive, também foi legal você perguntar isso, Jéssica, porque, para lembrar de uma coisa que eu fiz até também numa das chamadas, que é essa diferença de geração. E hoje mesmo eu estava trocando umas ideias com o Rogério em Buzeiro, não sei se ele está aí na sala, mas a gente falando sobre essa diferença, e foi até o tema da palestra que eu fiz no TED, porque as gerações hoje estão trabalhando juntas, é muito comum você no mesmo time ter pessoas de gerações totalmente diferentes, uma coisa que está sendo ainda mais, 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 assim, diferente para muitos é que a geração mais jovem, geração Y, já está em cargos de liderança, muitas das vezes chefiando, liderando uma pessoa da geração X, e isso aí, por que eu estou falando isso tem a ver com a liderança situacional? A demanda de uma pessoa, de uma geração, é bastante diferente em relação à outra. Acho maravilhoso, acho assim, incrível essas diferenças quando harmoniosas e não quando as pessoas entram em guerra, então, tudo isso você vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa percepção do quanto é importante você ver cada pessoa como sendo de fato uma pessoa, primeiro, uma peça de engrenagem, e segundo, como também uma pessoa que tem demandas diferentes. mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Um líder potencializa... Acho que pergunta não. Sim, legal. Só de colocação, né? Bom, então é isso, né? Podemos seguir, então? Quer colocar mais alguma coisa, André? Não, não, agora vamos lá, vamos ouvir você. Tá, então, pessoal, eu vou transmitir aqui minha tela e aí me confirmem se já estiverem vendo, por favor. Aí, André, eu vou pedir para você ficar um pouco mais atento aí no bate-papo, porque se tiver alguma coisa aí que precisa responder, você me avisa, tá? Tá. Me avisem se já estiverem vendo a apresentação. Para você já parece, André? Olha, não, eu estou com um delay aqui que eu ainda estou me vendo falando, eu estou começando a entrar em crise existencial, porque eu não sei se eu sou eu, se eu sou essa que está aqui, ou se eu sou essa que eu estou ali, eu estou em trífuga. E vocês estão vendo? Já estão vendo a apresentação, acho que sim. De nada, Jéssica, de nada. Tá, eu vou seguindo aqui, André, e aí se você tiver alguma pergunta, você me avisa, tá? Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a liderança, né, a ágil, como é que é, o que significa essa liderança ágil, esse mindset, e André me puxa a orelha quando eu falo, já virou uma palavra clichê, né, mas enfim, é o que eu quero que vocês levem em consideração, né, que é muito do que a André já falou aqui pra gente antes, né, que é a questão da colaboração. Isso é o mote dessa nova liderança, isso tem que estar na cabeça dos liderados e dos líderes, pra que realmente essa engrenagem, ela possa funcionar de uma forma melhor, de uma forma mais perfeita, perfeita impossível, mas mais perfeita, e que essa arte da colaboração é o azeite que vai fazer com que a engrenagem possa funcionar de uma forma cada vez melhor, então, quero que vocês levem isso aqui como tema, como mote, até o final da apresentação, tá? E aí, a gente não pode deixar de falar sobre esse cenário de transformações, de mudanças, que a gente vem enfrentando no mundo inteiro, e na sociedade de forma geral, nas empresas, que cada vez mais tem que lidar com esse contexto chamado VUCA, o mundo VUCA, que é o acrônimo de volátil, incerto, que é uncertain em inglês, complexidade e ambiguidade. Isso significa o quê? Que tudo muda o tempo todo, como a Andrea falou, né, a mudança, ela passa realmente a ser o norte das empresas, quer dizer, as empresas já sabem que não adianta ela se planejar pra um período de longo prazo, de longo tempo, porque o que ela definiu, aquilo que ela tava pensando que poderia acontecer amanhã, já quando chega pra ser executado, pra ser realizado, pode ter mudado, né, e o exemplo que a Andrea deu, que a gente tem competidores aí no mundo inteiro, e que a qualquer momento na China pode ser lançado algum produto que vá competir com o seu produto, que você até então acreditava que estaria soberano no mercado local, e semana que vem o cara já tá entrando aqui, importando com preço muito mais acessível, enfim, e impactando todo o seu plano de negócio, todas aquelas premissas que você tinha definido, pra que o seu produto pudesse realmente alcançar aquele sucesso esperado. Então, a gente realmente tem que saber lidar com isso, e isso já virou uma realidade, tanto que o mundo VUCA já praticamente tá, já tá ficando ultrapassado, né, é um termo que a gente até já tá deixando de falar, e já começa a falar nos tempos pós-normais. Os tempos pós-normais é o que virá, o que vai acontecer, o que já começa a se deslumbrar como realidade, após esse cenário complexo, ambíguo, incerto, e volátil que a gente tá vivenciando. E esse contexto chamado os tempos-normais é um contexto onde quem vai dominar e quem vai se sobressair é quem realmente entende que a regra do jogo é essa, que é a mudança, que é de constante mudança, e que tem condições de quebrar essas regras pra poder realmente sair em vantagem com relação aos seus outros competidores. É um cenário onde a gente vai viver um completo caos, onde realmente tudo é muito líquido, tudo é muito mutante, tudo realmente pode mudar de uma hora pra outra sem que a gente se dê conta. Então, a gente precisa estar preparado pra isso e ter o entendimento que o cenário é esse e saber lidar com essa situação. E aí, como o André também mencionou, a forma de fazer a gestão mais tradicional, que pune erros, ela acaba por inibir a experimentação. E se você inibe a experimentação, a capacidade que você tem de testar, de você ter uma ideia e poder validar essa ideia e estar suscetível suscetível a ocorrer algum erro naquilo que você tinha pensado ou planejado, você não vai conseguir inovar. Porque se você tem medo, se você tem receio de que você possa ser punido por conta de alguma experimentação que você venha a fazer, de algum teste que você venha a fazer, como que você vai testar? Como que você vai experimentar? Ok? Então, realmente, isso precisa mudar e os novos líderes têm isso em mente. E aí, eu queria que vocês refletissem sobre essa fotinho aqui, que acho que representa quase que 90% da... sei lá, 99% da realidade que a gente vivencia nas empresas atualmente. Concordam? Quem aí concorda que isso aí é o que a gente vivencia? Coloquem aí no chat, por favor. A gente tem as caixinhas, cada um no seu lugar, lá em cima o nosso presidente, abaixo do presidente os VPs e depois os gestores, enfim. Mas será que realmente essa é a realidade que a gente vive nas empresas? Ou será que a realidade é essa aqui? Por quê? Porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de organização, quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de pessoas. E a gente não está falando de simples caixas frias, cinzas, cada uma com um nome ali, com cargo, com significado, mas que não corresponde à realidade das relações interpessoais que a gente vivencia dentro da organização. E se a gente não tiver isso em mente, entender que essas relações é que efetivamente ditam as regras, mesmo que sejam as regras não oficiais, de comportamento, de conduta e de efetivamente daquilo que a gente realiza dentro da organização, se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai lidar com as pessoas como se realmente elas fossem caixinhas, como se elas fossem máquinas. E não efetivamente como pessoas que têm sentimentos, que sofrem pressões externas, que têm interesses externos ou alheios àquilo que está relacionado ao seu cargo. Então, isso precisa estar em mente para que a gente realmente consiga entender a complexidade que é essa teia de relacionamento que existe dentro da organização. E aí, para isso, a gente precisa ter uma nova liderança. A gente precisa ter realmente alguém que efetivamente entenda esse cenário e que tenha a capacidade de lidar com isso de uma forma eficaz. E aí, André, até aí, tranquilo, tem alguma colocação, alguma pergunta? O pessoal fez alguma consideração? Deixa eu olhar aqui. Não, estão só falando coisa boas. Legal. Vamos seguir, então. Ele falou, peraí, o Fábio falou, é incrível a velocidade da informação, seja para o bem ou para o mal, no mundo VUCA. O cuidado com a marca e a informação também é fundamental. Perfeito, Fábio. É isso aí. Bem colocado, bem colocado. E assim, isso aí se remete muito à complexidade, né? E como a gente falou, essa teia de relacionamentos, essa teia de informação, essa quantidade, esse volume, informações com o qual a gente se depara diariamente, realmente faz com que a gente seja bombardeado verdadeiramente e a gente tenha que tomar decisões que nem sempre vão ser melhores, mas que a nossa capacidade de decisão tem que ser tão boa quanto a nossa capacidade de analisar todos esses dados, essas informações, para que a gente realmente consiga entender aquilo que é melhor se realizar ou se decidir de acordo com o cenário que a gente vai se deparar. E aí, trazendo, então, o contexto da liderança, de qual é essa liderança que a gente precisa dentro das organizações, eu trago o conceito da liderança servidora, que não é novo, ele é um conceito da década de 70, do Robert Greenleaf, e que ele foca justamente na inversão dessas caixinhas dentro da organização, onde o diretor, no caso, o CEO, o presidente, enfim, quem manda, manda a chuva dentro da organização, ele, na verdade, ao invés de ele estar acima das pessoas, ele está abaixo, justamente, suportando e dando todas as condições que as pessoas necessitam para poderem realizar o seu trabalho da melhor forma. E aí, a gente chama isso de uma liderança servidora, que é uma liderança que trabalha em prol do time, em prol das pessoas, trabalha muito focado na colaboração, como eu mencionei inicialmente, na empatia, que a Andrea já falou também um pouco aqui, que realmente é uma palavra que já virou moda e que realmente precisa ser necessário, mas também com a confiança, porque quando a gente fala de relações verdadeiras, a gente fala de realmente uma relação que precisa ser de total confiança e de a gente realmente acreditar que as pessoas que estão realizando o seu trabalho vão dar o seu melhor, mas a gente precisa fornecer meios para que elas façam isso. E essa liderança servidora, ela tem como objetivo principal a felicidade das pessoas, então ela entende que as pessoas sendo felizes e realmente podendo gozar de uma qualidade melhor dentro do seu ambiente de trabalho, de um ambiente mais leve, de um ambiente mais colaborativo e mais de confiança, essas pessoas vão efetivamente ser felizes e com isso entregar melhor dentro da organização. E esse conceito da liderança servidora, eu gosto de trazer ele primeiro porque, na verdade, ele é a base de todo esse movimento que a gente tem dessa liderança ágil que a gente vai mencionar um pouco mais à frente, que junta vários desses conceitos, para realmente fazer, mostrar que a importância desse líder servidor, ele é total dentro das organizações e dentro do chefe. Ô, Júlio, o Fábio perguntou aqui uma coisa, olha só, a liderança servidora ainda é um contexto atual? Com tanta mudança, ainda há espaço para o líder servidor? Totalmente, totalmente, como eu disse, a liderança servidora é a base de toda essa liderança nova, vamos dizer assim, que tem surgido todos os conceitos e as referências que a gente tem e atualmente, principalmente, nesse contexto de transformação ágil dentro das organizações, ela é totalmente baseada nessa liderança servidora. Quando a gente for falar um pouquinho mais à frente de Management 3.0, a gente falar do papel, por exemplo, do Scrum Master, que eu não vou mencionar aqui dentro das equipes ágeis, é totalmente voltado para esse líder servidor, esse líder que não manda, esse líder que está junto, como o André também falou agora há pouco, o líder que está junto, que colabora, que está ali de mão dada com as equipes para realmente fazer com que as equipes consigam dar o seu melhor. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, porque senão a gente vai passar muito do horário e aí eu gosto de trazer muito rapidamente, porque eu não vou aprofundar nesse tema, o conceito da liderança polímata, que esse líder polímato, e aí a gente ouve muito no mercado, cada vez mais, tendo uma valorização do profissional chamado profissional T, que a carreira em T é um profissional que ele tem um conhecimento vasto de generalista, mas ele é um conhecedor profundo em um determinado assunto. Quando a gente fala de polimatia, a gente fala de um profissional já que a gente pode falar em M, porque na verdade ele não é profundo, ele não é especialista profundo somente em um assunto, ele é especialista profundo em vários assuntos. E aí você tem um profissional que ele tem abrangência, que ele conhece de vários assuntos, que ele tem profundidade em vários desses assuntos e que ele consegue conectar todos esses conhecimentos para fazer com que a sinergia entre esses conhecimentos produza um resultado muito maior do que esses conceitos separadamente. E aí esse líder polímata é o líder que tem esse conhecimento e que promove esse conhecimento dentro das suas equipes e faz com que e desenvolve a sua equipe e os seus colaboradores para que cada um deles também se desenvolva nessa figura de profissional M, de conhecimentos múltiplos e de aprofundados para que a gente realmente consiga ter uma qualidade de profissionais melhor dentro das nossas equipes e com isso a equipe cresça. Legal? E aí é a polimatia coletiva que é esse conceito que eu trago aqui. Ok? Eu tenho um artigo no LinkedIn que eu falo um pouco mais dessa liderança polímata então eu prefiro não aprofundar aqui depois se quiserem eu até passo o link para vocês para que vocês conheçam um pouco mais é uma tese é uma dissertação de mestrado de um amigo meu o Maiko Araque e que ele realmente é um profundo pesquisador desse tema e que conhece bastante o assunto. E aí esse modelo tradicional como a gente falou e que também é um modelo mais patriarcal que tem lá o chefão geralmente na figura masculina que manda em todo mundo ou pelo menos que tem uma liderança masculina muito vamos dizer assim mais rígida mais severa enfim que é esse modelo mais comando e controle que existia ou que ainda existe em algumas organizações ele para de fazer sentido dentro desse contexto atual e aí a gente precisa efetivamente de trazer uma visão de uma liderança feminina muito mais do que ter mulheres somente na liderança porque também é um assunto muito importante cada vez mais mulheres liderando dentro da organização isso é necessário até para a gente poder ter equilíbrio e equidade mas muito mais do que somente ter mulheres na liderança é ter um jeito uma forma feminina de se liderar e essa forma feminina de liderança que a Bettina Rama pesquisa muito bem e que fala bastante a respeito desse assunto ela é justamente o que? orientada a pessoas tem uma tendência mais forte a cooperação a colaboração capacidade de agir em muitas direções geralmente é característica feminina a mulher conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo isso costuma se dizer a respeito dela uma liderança mais horizontal onde a gente não tem uma figura que manda e sim uma figura que compartilha um predomínio muito forte das relações emocionais e também uma maior facilidade a aceitar a mudança a se adaptar a esse contexto de mudança que a gente tem dentro das organizações legal? e aí eu pergunto para vocês dentre essas três figuras aqui que a gente trouxe o que a gente vem falando até então que é da pirâmide invertida do modelo descentralizado e aí o modelo distribuído qual é o modelo que vocês consideram o mais ideal não seria o ideal mas o mais ideal para as organizações invertido distribuído ou descentralizado eu queria que vocês colocassem para mim aí no chat por favor antes da gente avançar a mulher domina e dá aula nesse contexto o Fábio falou é isso aí o Guto está falando aqui Júnior como ficam as responsabilidades dos resultados quando se tem essa liderança horizontal então o Guto a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais na frente mas assim basicamente segue o conceito da colaboração a responsabilidade ela é compartilhada entre todos da equipe então passa a não ter um responsável e sim a equipe ela é corresponsável sobre o resultado das suas ações do seu trabalho e que se baseia muito na autonomia e na autogestão que são um dos principais pilares da agilidade né e aí respondendo a pergunta que eu fiz agora há pouco né a Jéssica colocou aqui exatamente Jéssica o modelo mais ideal é justamente o modelo distribuído onde a gente não tem a concentração da liderança numa figura ou que tem uma figura somente que está ali para suportar toda a equipe enfim mas sim um modelo que cada vez mais passa a ser de autogestão autogerenciável de onde a a liderança né e onde a responsabilidade ela é distribuída e compartilhada entre todas das equipes e aí eu trago com isso o modelo do Management 3.0 que ele complementa esses conceitos que a gente vem apresentando até aqui principalmente o conceito da liderança servidora que justamente ele busca a felicidade do profissional onde todos se sentem responsáveis como eu falei acabei de falar e o papel desse líder passa muito mais a ser de gerenciar o sistema quer dizer gerenciar o sistema significa gerenciar o ambiente gerenciar as condições de trabalho fornecer as condições necessárias muito mais do que fazer uma gestão de pessoas as pessoas passam a se autogestionar a se autogerenciar e aí ele se baseia nesses seis pilares que seriam de energizar pessoas empoderar os times fazer com que as restrições estejam muito bem alinhadas quer dizer quais são as regras do jogo e até quais são os limites onde cada um pode atuar desenvolver as competências da sua equipe melhorar a estrutura como eu acabei de falar e inclusive também aqui a gente tem a melhoria contínua que é você buscar cada vez mais melhorar tudo melhorar todo o seu contexto melhorar toda a sua organização eu estou vendo aqui no chat que o pessoal está colocando alguma coisa sobre congelar a tela acho que foi a André que caiu pelo jeito eu não estou vendo mais ela online devia ser algum problema na conexão dela por isso que devia estar congelada eu vou seguir aqui até ver se ela consegue entrar novamente e aí daqui a pouco eu volto aqui para ver se tem alguma pergunta legal e aí por fim trazendo mais um conceito para a gente fechar esse conceito geral da liderança ágil falar um pouquinho da holocracia holocracia muitos dizem que ela propõe o fim da hierarquia dentro das organizações e justamente por quê porque ela foca não numa pessoa para cada papel então eu sou contratado como gerente de projetos diretor de projetos scrum master o que quer que seja não a partir do momento que a gente começa a adotar esse modelo holocrático dentro das organizações uma pessoa ela pode ter vários papéis então eu posso atuar como gerente de um lado scrum master de outro PO de outro qualquer outra 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 outro papel dentro da organização em uma outra situação em um outro contexto que a organização precise de mim da mesma forma que um papel pode ter várias pessoas então ao invés da gente ter somente um PO dentro da equipe a gente pode ter várias pessoas fazendo papel de PO ou enfim então essa correlação de papel com pessoas ela deixa de existir e passa muito mais a focar naquilo que a pessoa pode apoiar a organização dentro de determinado contexto então dentro de um projeto eu vou atuar de uma forma dentro de outro projeto eu vou atuar de outra forma e sempre servindo a organização naquilo que eu tenho competência de atuar aquilo que realmente eu sinto como capacidade de me fazer útil para a organização dentro dos meus conhecimentos das minhas habilidades legal e aí com isso o objetivo é fazer com que o engajamento dos colaboradores seja cada vez mais forte cada vez maior e com isso a gente passa a elevar a criatividade dentro da organização a gente fazendo com que as pessoas se sintam mais engajadas e motivadas a gente permite que elas criem mais e a tomada de decisões como ela é distribuída como ela é compartilhada ela passa a ser mais ágil porque não precisa seguir aquela cadeia aquela cadeia de comando e controle de ordem dentro da organização hierárquica para que a gente consiga tomar as decisões e com isso a organização passa a ser mais responsiva e ela passa inclusive a ser estruturada para que ela possa aprender e responder mais rapidamente a essas mudanças que a gente tem dentro do contexto e aí quando a gente fala do feedback como a Andrea falou o feedback ele é importante não somente intra equipe intra organização mas também ele é muito importante na validação do nosso produto das nossas hipóteses junto com o nosso usuário final junto com o nosso cliente porque a partir do momento que a gente tenta validar uma ideia através da experimentação a gente a gente precisa validar essa ideia para que a gente consiga realmente saber se essa ideia ela comprova a nossa hipótese inicial e se de acordo com o feedback a gente consegue ter essa confirmação ou não e aí o que seria então a liderança ágil para a gente poder fechar esse conceito e fechar o contexto da nossa apresentação é uma liderança que ela busca alcançar os resultados que foca muito mais no direcionamento da visão do que se pretende alcançar e muito menos focado em gestão e plano e ela busca um desempenho superior a partir do momento que ela fomenta o que? o que a gente vai ver aqui agora nesse vídeo o que a gente vai ver o que a gente vai ver aqui abaixo o que a gente vai ver aqui abaixo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, acho que agora está me ouvindo, estava dando um erro aqui, desculpa, tá? Então, voltando aqui na apresentação, o que seria então essa nova visão dessa liderança? É um líder que ele lidera através da colaboração e a transformação organizacional, ele busca então se adequar a essas mudanças no contexto e pavimenta o caminho, ele serve, como a própria imagem mostra, para que as equipes consigam dar o seu melhor, para que as equipes realmente consigam alcançar o desempenho superior. Legal, pessoal? Dúvidas até aqui? Estão conseguindo me ouvir bem agora? Legal, né? Ok. E aí, o que seria então para a gente fechar essa liderança ágil, né? Essa liderança ágil, então, ela busca um melhor alinhamento à visão e propósito da organização e das pessoas e menos ordens e desorientação dentro das tarefas da equipe, dentro da organização da própria equipe, diante do seu trabalho. Ela busca mais colaboração e comunicação e focando menos no isolamento e no retrabalho daquilo que é realizado diariamente pelas equipes e nas entregas dos projetos. Ela busca mais respeito e confiança de todos e menos egocentrismo e obscurantismo, né? busca mais apoio e participação na equipe e menos coordenação e falhas, melhores decisões e entregas de valor e causando menos desperdício e punição a erros, como a gente mencionou anteriormente. E ela, com isso, busca maior crescimento e sensação de pertencimento para as pessoas, fazendo com que a gente tenha, então, menos desestímulos e menos turnover dentro da organização. Então, fechando todo esse conceito e esse contexto no qual foi apresentado tudo o que a gente falou até aqui e no qual a liderança ágil se baseia, da liderança servidora, do management 3.0, da liderança feminina, da holocracia, esses conceitos, eles se coordenam para a gente formar essa nova figura e esse novo líder que foca nesses seis aspectos aqui, fazendo com que as suas equipes consigam alcançar melhores resultados, consigam trabalhar de forma mais colaborativa, focando na empatia, focando na autogestão, na autonomia, para que a gente consiga ter pessoas felizes e entregando cada vez mais resultados dentro da organização. Legal? Tá me ouvindo agora, Júnior? Tô, tô te ouvindo sim, André. Ah, consegui voltar. E aí, com isso, a gente consegue, então, ter uma visão mais ampla sobre a liderança e não somente focada naquela cara que ela está ali, naquele cargo, naquela função para o qual o líder foi designado, e sim, ele atuando de forma mais colaborativa e ajudando a equipe a dar o seu melhor, tendo como mote a adaptação, sabendo que tudo muda o tempo todo e buscando um equilíbrio, não se prendendo a modelos pré-fabricados, pré-moldados, inclusive os próprios métodos ágeis, modelos ágeis, porque isso eu gosto de enfatizar muito, porque a gente sempre acha que segue uma receita de bolo que vai dar certo, né? E isso não adianta, por quê? Porque para cada contexto, para cada projeto, para cada organização, para cada empresa, para cada equipe, para cada colaborador, existe uma forma diferente de você lidar, de você atuar, e que vai ser melhor ou pior de acordo com aquele momento, de acordo com aquela situação, então, não se prender a modelos rígidos, né? E que é um dos grandes erros que a gente cometia ou ainda comete, né? É que vai fazer toda a diferença para esse líder que vai ter realmente essa consciência de que ele precisa adequar a sua forma de atuar de acordo com o contexto da sua equipe e da organização. Legal, pessoal? Isso é a cara da liderança situacional, né? Exatamente. Perfeito. E aí, deixo aí os meus contatos para quem ainda não está conectado comigo, o LinkedIn, minhas redes sociais, e-mail, esse link único aí do Linktree, aí ele dá acesso a todos os meus eventos, webinars, os meus workshops, alguns artigos também estão lá, para que o pessoal consiga acessar. Legal? Eu vou tirar aqui da telinha para ver se tem mais alguma pergunta aí para a gente poder responder e fazer o bate-papo final aí para a gente poder encerrar o nosso webinar. Legal? Andréia, quiser falar alguma coisa? Oi. Não, eu só... Foi bem legal porque complementou bem, porque tudo que você falou tem tudo a ver, né? Com essa mudança do chefe, do patrão, digamos assim, agora para o novo líder, que, inclusive, eu costumo dizer, ficou mais complexo, em compensação ficou muito mais gratificante, porque ele tem muito mais campo de atuação e aquela realização mesmo de desenvolver as pessoas, vê-las crescerem, isso aí não tem preço. Eu vejo muito isso nos treinamentos de liderança, as pessoas se sentirem muito bem com esse tipo de nova liderança, né? Exato. E ter essa mentalidade, essa noção, esse conhecimento de que as coisas estão mudando, a situação está mudando. Então, aquilo que funcionava e aquele jeito de fazer gestão, muito mais do que liderar, que era muito característico do passado, ele já está dando lugar e precisa dar lugar a essa nova forma de liderar, colaborativa, onde as pessoas passam a ter um protagonismo cada vez maior dentro das suas organizações e dos seus contextos, como você também colocou muito bem numa figura, né? A gente não tem... Todos pensam, todos participam, todos são capazes de criar e de atuar e de serem responsáveis pelo resultado da equipe e da organização como um todo. E não somente fica na responsabilidade exclusiva daquele líder, daquele super-homem, que até então era o que mandava e desmandava dentro das equipes e da organização. André, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Eu estava lembrando aqui da música, nada do que foi e será do jeito que já foi um dia, né? É, perfeito. Hoje isso aí é mais do que nunca, né? Legal. Eu estava aqui agradecendo ao pessoal, que também estava agradecendo, elogiando, legal. Deise, Guto, Jéssica, Fábio, Márcio. Márcio pegou os 15 minutos, legal, gente. Está valendo. Ótimo. E é isso, e o Júnior falou da participação dele, das atividades e tudo, vale a pena, a gente assistam. O Júnior tem cada webinário, cada um e cada artigo, é uma aula incrível. É, só sem querer te cortar, então quem quiser aí assinar o meu canal do YouTube, aproveite. Sempre quando tiver alguma novidade, então se inscrevam aí no canal do YouTube, já tem vários outros vídeos aí, vários outros webinários e outros materiais muito, muito legais aí, sobre vários assuntos que circundam esse assunto central aí da agilidade, transformação ágil das organizações. E fica aí nos meus contatos também, para quem quiser trocar ideia aí, perguntar qualquer coisa, a gente está aberto a ajudar. Sim, e qualquer treinamento comportamental, especialmente liderança também, especificamente, mas todos os treinamentos comportamentais também, estamos aqui, TD7 e André Cordonice. Então tá legal, pessoal, agradeço a participação de todos aí, novamente aí, desculpa pelos transtornos técnicos que a gente enfrentou nessa noite, mas acho que deu para a gente cumprir o combinado, conseguir transmitir a nossa ideia a respeito desse lideragem, dessas transformações que as organizações estão enfrentando. A gente teve um público bem bacana, também participativo, e vamos aí, quem quiser depois assistir novamente ou transmitir para os amigos, vai ficar disponível aí no canal. Legal, pessoal? Boa noite, agradeço a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Samuel, obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.